Elime Batista Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão Da onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão Da onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Arrocha e chora Gustavo, CDs oficial, moral demais E coelhine Ei, meu amor, esse contrato Vem, eu vou fazer um contrato Vem Se liga nas cláusulas Assina embaixo, meu amor E não muda nada Vai ter que acordar com o peixe todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar Você é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Toma! Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão Da onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão Da onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo A todos meus fã-clubes Um beijo enorme da Eline Segura a top Vem com a top Toma! Eu falo e chora, cachorrinho